Boa tarde pessoal, imagino que essa hora está todo mundo um pouco cansado, mas prometo que eu vou tentar não ser muito chato. Falar um pouco aqui sobre hardware, IoT, machine learning um pouco misturado, contar o caso da Green Ant, que é a empresa que eu fundei há três anos atrás, e os desafios que a gente teve nesse tempo de desenvolvimento. Eu acho que as palestras hoje foram bem enriquecedoras em mostrar os desafios de IoT, são muitos desafios novos, e lidar com hardware não é trivial. Então a ideia aqui, eu não, de forma alguma eu sou autoridade em nenhum desses tópicos, eu só passei por eles, então a gente teve um desenvolvimento aí que durou dois, três anos nisso, está desenvolvendo sempre, mas dois, três anos de desenvolvimento intensivo. Então aqui é mais para eu dividir a minha experiência com vocês, e criar um canal de troca, para a gente discutir sobre essas coisas. Então começando com um disclaimer aqui, bem importante, que nada que eu vou falar aqui é um standard de boa prática, nem nada, são experiências que a gente passou, é claro que a gente buscou as boas práticas sempre, Mas aqui eu não estou dando nenhuma recomendação de prática de desenvolvimento, vou contar o que a gente fez, algumas coisas deram certo, muitas não deram certo, e a ideia é dividir um pouco isso, mostrar os erros para auxiliar as pessoas a não errarem mais. Então é um disclaimer importante aqui. Então, hoje eu vim com três objetivos principais, que é contar um pouco do problema de design de hardware para IoT, mostrar um pouco dos dilemas associados a usar processamento intensivo de dados para machine learning no contexto de IoT, Eu acho que tem uns trade-offs interessantes aí nesse contexto, que é onde fica dado, onde fica processamento e como balancear essas coisas, eu acho que isso é um tópico interessante. E assim, entremeado no que eu vou falar, falar um pouco dessa questão. IoT é uma coisa nova, os skills para desenvolvimento de IoT também são incógnitas, a gente sabe em grandes linhas que a gente precisa de eletrônica, a gente precisa de comunicação, a gente precisa de tratamento intensivo de dados, banco, muitas vezes web, que hoje em dia, seu dispositivo de IoT vai culminar em uma aplicação web, então existem uma série de skills novos associados a IoT, que abrem também uma discussão interessante. Então, eu vou dar uma breve introdução sobre quem sou eu e o que é Agrient, só para todo mundo ficar na mesma página sobre o que a gente vai estar falando ao longo da palestra. Eu sou engenheiro de controle, fiz o meu mestrado em robótica e machine learning, usando dados e algoritmos aplicados em robôs, e eu quase sou doutor em processamento de sinais. O Agrient nasceu durante o meu doutorado e eu abandonei o doutorado para abrir a empresa, então eu sou quase doutor. Então, só faltou defender a tese. Mas aí, o meu background é muito de dev. Eu trabalhei desde muito cedo em desenvolvimento, então eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi programando joguinhos de celular, só que isso em 2005, numa empresa que hoje faz parte da Movilha, que fazia jogos de celular, e na época se fazia jogos de celular com o incrível J2ME. Não sei se alguém aqui chegou a trabalhar com essa bizarrice. Mas, então era um jogo, era quase hardware, era muito limitado o escopo de desenvolvimento, e eu comecei trabalhando aí, e daí eu fui trabalhar, aí eu mergulhei de fato em hardware mesmo, e firmware, trabalhando em hardware e software, em microcontroladores, para censuramento remoto. Eu trabalhei em um laboratório que fazia monitoramento marítimo, e a gente trabalhou num projeto fazendo censuramento remoto via web. A gente usava internet, infraestrutura de internet, para coletar esses dados, processar esses dados e entregar. Então, lá a gente chamava de telemetria, mas é quase alguma coisa como IoT. Eram sensores que eram conectados na internet, mandavam os dados, processavam e entregavam. O termo IoT já existia, mas não era muito famoso ainda na época. E aí depois minha carreira pulou para algoritmos. Meu mestrado foi em machine learning, e eu acabei indo trabalhar com isso. Então, eu vi um pouco de eletrônica e um pouco de machine learning. Então, eu trabalhei no mercado financeiro um tempo, em um ambiente um pouco estranho, principalmente para a gente que é de desenvolvimento. Então, foi curta a minha carreira, não fiquei bilionário, infelizmente. Mas eu conheci bastante sobre como tratar muitos dados, como algoritmos de machine learning aplicados em muitos dados. Então, isso foi muito interessante. E aí, depois disso, eu fui conhecer o mundo da energia. Eu fui trabalhar em algoritmos de detecção de fraude em distribuição de energia. O famoso caçador de gato. Não sei se vocês sabem, mas eu sou do Rio, e lá no Rio, a Light, que é a distribuidora, ela tem um problema imenso com fraude, com roubo de energia. Exatamente. Então, eu trabalhava em um time que a gente desenvolvia algoritmos para detectar as fraudes que não eram tão óbvias assim. 90% da energia roubada era muito óbvia. Você olhava o poste e você via. Não precisava de algoritmo nenhum. Mas tinham umas fraudes elaboradas. Tinha gente sofisticada fazendo fraude de energia. Então, a gente usava algoritmos para detectar padrões de consumo de energia e descobrir perfis fraudadores. No fundo, coisas estranhas no seu perfil de consumo que podiam indicar que você estava fraudando. Então, aí a gente descobriu vários fraudadores interessantes. Grandes lojas, restaurantes famosos. Então, foi muito interessante. E aqui eu entrei no mundo da energia. Eu me apaixonei por esse setor, que é muito interessante. E aí o embriãozinho da Grandes nasceu aí. E aí, por um breve período, eu trabalhei na prefeitura do Rio, num time de Big Data. Então, na prefeitura, a gente trabalhou com Big Data para políticas públicas. Na teoria, era muito legal. A gente entregava ótimos resultados. Mas, em algum lugar, no meio do caminho, as políticas públicas sumiam. Então, assim, foi interessante, mas frustrante. A gente trabalhava com muitos dados, muito interessantes, gerando muitos resultados. Mas, no final, nada funcionava. Nada ia para frente. Mas, tudo bem. E aí, depois disso, eu fundei a Green Ant, em 2013. Passando rapidamente sobre o que faz a Green Ant, a gente tem um sistema de medição de energia. Então, a gente tem um medidor, um hardware, que mede energia e envia. Então, ele envia via Wi-Fi para os nossos servidores, que processam esses dados. Tem uma série de algoritmos que trabalham em cima desses dados brutos. E entrega uma aplicação web para o cliente final. E o objetivo disso tudo é da transparência sobre o consumo de energia. Quando eu trabalhei na Light, eu vi que um grande problema era que as pessoas não sabiam como elas estavam consumindo energia. Então, é uma caixa preta. No final do mês, chega uma conta, x kWh, não sei nem o que é um kWh, paga. Então, o nosso princípio principal com a Green Ant é quebrar um pouco essa barreira entre o consumidor e o setor de energia. Então, a gente vê que existe um grande gap aí e a gente está tentando cobrir ele com informação. A gente quer cobrir esse gap com informação. Então, o nosso medidor é uma caixinha não muito complexa. A gente fez tudo para ser o mais simples possível. E a gente mede a energia elétrica através de um transformador de corrente, que são esses sensores aqui. Eu não vou entrar muito no detalhe técnico disso. Mas é só para ilustrar um fato que é relevante no design de hardware. Nosso hardware está ligado na rede elétrica diretamente. Então, vocês vão ver que isso tem implicações importantes na hora de você pensar no design. E a nossa plataforma é um web app que mostra, no fundo, as informações que a gente considera relevantes na tomada de decisão sobre o consumo de energia. Então, aqui tem o resultado de um monte de algoritmos e tem o resultado dos dados brutos. Então, a gente tenta misturar essa informação de uma forma relevante para o consumidor final tomar decisões. Então, por exemplo, quando você é um shopping center e você paga um milhão de reais por mês de energia, você quer saber mais detalhes sobre para onde vai esse um milhão de reais. Então, a gente tenta focar nessa tomada de decisão. Ajudar o cliente a entender o consumo dele, onde que ele está consumindo, qual o perfil de carga, se alguma coisa está acontecendo errada. E ajudar ele a tomar essas decisões e gerir esses processos. Clientes grandes. Nosso foco hoje é clientes grandes. Então, aqui também, só para depois, lá na frente, mostrar um pouco a contraparte de onde isso... A gente tem uma série de ferramentas na plataforma. Desde mostrar o consumo, que é quase óbvio. Até envio de SMS, balanços, alertas. Então, alertas, você sabe, né? Então, vai ter alguém lá rodando sempre, moendo o servidor, fazendo esse tipo de coisa que ninguém gosta. E a gente tem uma API aberta também, né? Ou seja, a gente tem dois endpoints aí no nosso sistema, que também cria características de design interessantes. E essa é a Green, é isso que a gente faz. E aí eu vou falar um pouquinho aqui da história, focando mais no hardware e nas questões relacionadas à IoT, de como a gente construiu essa coisa. Então, aqui uma frase clássica de todo mundo que está trabalhando com IoT, que hardware is hard. É difícil trabalhar com hardware, porque a gente está lidando com a natureza selvagem dos elétrons. Nada funciona do jeito que a gente gostaria. Então, aqui é um timeline geral, só para vocês entenderem o tempo das coisas. A gente começou, esse aqui é um protótipo, eu estou roubando um pouco, esse foi o protótipo que eu desenvolvi lá no meu doutorado. Então, ele ainda não era a empresa nessa hora. Mas, em 2012, 2013, a gente vê esse grande Naco Azul aqui. Na época, não existiam muitos SOCs, que a gente chama, que é System on a Chip, que tem tudo integrado. Então, a gente, nessa época aqui, o nosso medidor, no fundo, ele era uma placa de aquisição e com um parasita em cima que mandava dados. Na época, a gente usava Zigbee, que era um padrão de rede mesh. Mas, isso foi no começo. E aí, quando, daqui para cá, a gente evoluiu muito conceitualmente e evoluiu na questão de produto. Então, tem umas questões de design interessantes aí, como, por exemplo, por que usar Wi-Fi? E como que essas coisas evoluem. Então, em 2015, a gente fez o nosso primeiro produto, que foi resultado de um crowdfunding. Então, a gente lançou a empresa com um crowdfunding. Então, vocês imaginam você ter o dinheiro de 120 pessoas na mão e ter um produto que não funciona ainda. Então, 2015 foi um ano bem estressante, mas foi muito produtivo. A gente aprendeu muito. E essa foi a nossa primeira revisão da placa já como produto. E aí, tem umas questões interessantes. Que é, para você, você faz o design, você tem no seu time baita engenheiros muito bons, que têm muita competência no que fazem. Eles fazem um design maravilhoso e tal. E aí, você pensa, bom, beleza. Agora, vamos fazer 200 dessas. Aí, você descobre todo tipo de problema. E aí, existe uma... Digamos assim, um meio do caminho escondido, que nem sempre a gente conhece, quando a gente está começando, que é, fazer um protótipo é uma coisa, fazer em escala é muito diferente. Então, aqui a gente aprendeu três letrinhas que mudaram muito a nossa vida, que era DFX. DFX é uma sigla que é design for X. E X aí vira M, A, T, que é Manufacturing, Assembly e Testability. Existe todo um conceito em produção em escala de hardware, que é você pensar o seu design, ou seja, na fase de desenvolvimento, pensar ele para manufatura, para teste e para montagem. Porque acontecem coisas muito loucas na montagem. A gente tem, por exemplo, você vê esses conectores aqui, eles são o que chamam de True Holders. O conector, ele atravessa a placa e ele é soldado do outro lado. E isso, quando você está soldando uma placa na mão, você pensa, ah, isso é trivial. Mas, quando você vai fazendo uma linha de produção, eles normalmente não soldam isso na mão. A sua placa vai numa piscininha de solda e eles passam uma onda. Eles chamam Wave Soldering. E aí, os outros componentes da placa vão afetar essa onda e podem não soldar o seu conector. Então, esse é o tipo de coisa que você, como projetista e projetista sem experiência, que era o nosso caso, a gente nunca imaginou que isso ia acontecer. Que o componente que estava aqui ia atrapalhar o componente que estava aqui na hora de soldar. Então, o DFX foi um passo muito importante para a gente e que a gente descobriu da pior forma possível. A gente gastou muito dinheiro fazendo um lote que não funcionou. Então, aí a gente viu que a gente precisava contratar uma consultoria para isso. E aí a gente fez uma consultoria e a nossa vida mudou. Então, aí o nosso primeiro lote funcional, ele custou quatro vezes mais do que a gente tinha imaginado. E a gente levantou nosso dinheiro num crowdfunding. Então, vocês imaginam o que aconteceu com o nosso bolso. Então, a empresa já começou assim. Mas, foi um aprendizado muito importante. E aí, de 2015 para 2018, a gente aprendeu muito mais. Então, isso aqui era a nossa revisão 1, a gente foi para a revisão 8. Então, daqui para cá, tiveram oito versões desse carinha aqui. Então, cada vez que a gente aprendia alguma coisa e a gente incorporou no design final, ela foi batizada. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso primeiro hardware era de madeira, a nossa caixa. Então, você imagina se você vai certificar alguma coisa ligada na tomada que é de madeira. Para você ver o nível do começo. O começo é sempre divertido, quando você não está lá. E aí a gente evoluiu bastante também no gabinete. Essa versão aqui não tinha nem gabinete, obviamente. Era tudo exposto, quem botava a mão tomava choque. Mas, hoje, a gente tem já um gabinete plástico, seguro, feito de acordo com como deveria ser feito. E uma placa também já bem mais desenvolvida. Então, esse timeline aqui, se você olhar a literatura geral do desenvolvimento, ele é um tempo relativamente normal. Então, assim, hardware é hard porque também ele demora. E coisas que demoram com o desenvolvimento são caras. Então, imagina você ter uma equipe esse tempo todo para ter um produto aqui. 2012, começar a vender em 2017. Difícil, né? Se você não for maluco ou ignorante, que eram, no caso, as duas coisas que nós éramos no começo, você não faz. Então, hardware é difícil por causa disso. E aí, bom, isso aqui, não preciso falar que foi muito depois do que a gente precisava, a gente conheceu, que existe uma metodologia para design de hardware. E essa aqui é um exemplo, não é um standard de mercado necessariamente, mas é um exemplo muito bem aceito, que é de uma incubadora de hardware americana chamada Bolt. Que eles são uma aceleradora focada em desenvolvimento de hardware. Então, eles pegam um pouquinho emprestado de metodologias ágeis, então vocês veem que aqui dentro tem alguns ciclos, mas eles são muito focados na questão de produtificação do seu hardware. Então, essa parte aqui, de ter ideias e prova de conceito, onde entra o tal do Arduino, por exemplo. Hoje, você faz protótipos muito rápido. Só que o problema é que muita gente pula daqui para cá. Então, se você vê um produto final que usa Arduino, é melhor você fugir. Porque faltou um monte de coisa no meio do caminho. Mas, como meu colega falou antes, Arduino é uma ferramenta muito legal. Para prototipação, você fazer uma prova de conceito rápida, mostrar que uma coisa funciona. Que é exatamente aqui. Você fazer uma prova de conceito e ver se a sua ideia para de pé, conceitualmente falando. E aqui acontece uma coisa muito interessante, que tem a ver também com os skills ligados à IoT. Você tem um branch aqui de design e um branch de engenharia. Então, você vai começar a ver que vão ter, dentro do seu time, pessoas com atributos muito diferentes para executar cada uma dessas etapas. Então, aqui você vê toda a parte de engenharia dura mesmo. Especificação de engenharia, prototipação mecânica, questão de rádio, as malditas das antenas. Todas essas coisas aqui. Aqui a parte mais de arquitetura geral e design de produto mesmo. Porque agora a gente está falando de produtos físicos. Então, design aqui não é só projeto conceitual. Você faz mock-up, você usa impressora 3D mesmo e faz as coisas começarem a acontecer. Porque aqui, você vai começar a entender por que design for assembly. design para montagem. Porque no final, essas coisas têm que se falar. A sua placa tem que caber dentro do seu gabinete. E seu gabinete não pode ser esquisito porque não caiba a sua placa. E sua antena tem que funcionar dentro do seu gabinete. Então, aqui as coisas andam juntas. Isso aqui é um ciclo também. Então, aqui é o que rola. Assim, se vocês eram amigos antes de entrar aqui, quando você chega aqui, vocês não são mais. No fundo, é isso. Você abriga, rola aqui. Mas é muito bom. Se você chega aqui, é como sair de baixo d'água depois de ficar muito tempo sem respirar. Você fala, ufa, o negócio existe. Consegui. Mas aí você descobre que tinha tubarão lá na água. Você vai ter todo um caminho aqui, muito árduo também, que entra toda essa questão de como você chega em produção em massa. Porque produção em massa é o objetivo. Você não quer fazer um hardware que você vai vender dois. Você quer fazer um hardware que você vai vender dois milhões. Esse tem que ser o seu objetivo. Senão, você está perdendo o seu tempo. Você tem que fazer uma coisa que vai ser produzida em massa. Então, tem muitos passos para isso. E, muitas vezes, esses passos aqui podem ser negligenciados ou, vamos dizer, subestimados. Então, é importante pensar nisso. Então, a Bolt, que é essa aceleradora de hardware que montou esse diagrama, eles fazem esse processo junto com as empresas. E aí, é claro que a gente descobriu isso depois de ter passado por muita coisa. Mas isso é um framework muito interessante. Então, todo mundo que está considerando começar um projeto de IoT, vale a pena buscar referências parecidas com essa. Não necessariamente essa. Existem várias outras. até que usam, por exemplo, pensam num scrum de hardware muito mais formal, digamos assim, ligados a metodologias ágeis. Mas esse é um sistema que é legal, porque ele olha para tudo. Ele cumpre o papel dele, que é fazer você se preocupar com tudo. E, uma vista geral, é bem interessante. Mas, hardware é uma coisa traiçoeira. E os problemas vão aparecer nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. Essa é uma lição muito importante. E todo mundo erra. Isso aqui é um exemplo muito triste, mas é uma lição muito grande, principalmente para quem é de engenharia dura. Isso foi a missão do ônibus espacial que explodiu, por causa de um detalhe, um detalhe muito, muito pequeno, os foguetes explodiram, um ônibus espacial matou os sete astronautas. Foi um detalhe crítico. Dentro de um foguete, um sistema super complexo, o problema foi numa vedação de borracha. Num O-ring, que ficou exposto ao frio da manhã, na hora do lançamento. Então, você pensa, tem a NASA, potencialmente, na época, os melhores engenheiros do mundo trabalhando nisso. E o vacilo, que foi o desastre da missão, foi um O-ring de borracha que não foi dimensionado para o clima da estação de lançamento no dia. Então, essa é uma lição, para mim, é muito marcante, que é, você tem que ser paranoico de verdade. Quando você está falando de hardware, você tem que achar que tudo vai dar errado sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque, se você não achar, vai dar. E isso é importante, em hardware, principalmente, é óbvio que em software isso é verdade. Mas, em software, digamos assim, dependendo do seu software, naturalmente, a sua falha não vai ser tão catastrófica. E ela não vai estar na rua sem você poder acessar, na maioria das vezes. Hardware, você despacha. Hardware, ele está lá no cliente. Então, é importante você pensar nisso. Então, é importante que nem sempre você vai ter iterações rápidas trabalhando com problemas de hardware. Então, isso é um, digamos assim, faz parte de um skill que é importante ser incorporado em equipes de IoT. Então, vou falar de dois tópicos aqui, rápidos, que são detalhes importantes. Bom, View of Materials, como escolher seus chips. Isso é relevante. Então, o nosso objetivo é chegar nisso. Uma lista dos componentes que a gente tem. Bom, vocês conhecem um slide parecido. Mas, bom, é uma junção de vários fatores que culminam no ocupado. Quem a gente vai escolher para ser o nosso chip. Então, requisitos são importantes, óbvio, são os fatores mais importantes. Mas, eu vou falar aqui de dois, tem uma coisa que também é relevante, long-term suporte. Garantir que seu chip vai continuar existindo quando você produzir o seu produto. Às vezes, você escolhe um chip, você vai fazer o seu produto e ele não está mais disponível. Então, aí você fica entregue e todo o seu projeto vai por água abaixo. E tem o fator sorte também. Isso é terrível, mas ele existe, principalmente associado ao custo. Custo é relevante e a sorte influencia nisso. Vou mostrar porquê. Intel. Intel lança um chip. Vou lançar um chip de IoT. Legal. Chip Intel, confiável, tem um chip. Dois anos depois, a Intel descontinuou os chips que ela lançou. Todas as três linhas. Você que fez o seu projeto usando um chip desse, boa sorte. Então, isso é importante e você não tinha como prever. Intel dá long-term suporte, óbvio, uma empresa que não vai falir amanhã, mas está aí. Descontinuando linhas de produtos. E outra coisa importante que tinha a sorte é que se isso fosse um TED Talk, eu ia mostrar esse gráfico e falar, olha que legal, chips estão ficando cada dia mais baratos, cada dia mais poderosos. Mas, como a gente está falando de detalhes, acontecem coisas assim, um terremoto no Japão explodiu a fábrica que fazia um chip. O preço dele explodiu durante alguns meses. Se você ia produzir o seu lote nesse mês, você pode quebrar a sua empresa. Ou atrasar todos os seus clientes. Isso é sorte. ou você sabe quando vai acontecer terremoto e que fábricas vão ser explodidas por terremoto. Mas aí você não precisa fazer hardware. Você pode ganhar dinheiro de outro jeito. Então, é crítico. Essa curvinha é bonita, mas você vê que ela tem uns pulos aqui. E cada pulo desse morre alguém. Assim. Então, isso é muito relevante. E IoT. IoT com isso, a gente vê que com o tempo apareceram hardwares específicos para ligar coisas na internet. Depois, esses hardwares foram ficando cada vez mais sofisticados, integrados, processadores integrados com chips de Wi-Fi. E aí, apareceram os primeiros players. Esses caras viraram mainstream. Aí, viraram mais mainstream ainda. a Texas Instruments começou a fazer chips de IoT. E só em 2013, a IoT virou um buzzword de verdade. Que é aqui. Google Trends aqui. Em 2013, IoT começou a ser falado. Isso é IoT e Internet of Things. Mas as coisas já existiam antes. Só não tinham um nome tão bonito. No começo, esse cara era muito famoso. Todos os hacks de coisas ligadas à internet nasceram graças a... Muitos deles, desculpa. Nasceram graças a esse cara aqui. O pessoal fazia coisas legais. Carros controlados pela internet, que hoje você acha uma coisa impressionante. Antigamente, era um maluco no sótão, lá fazendo. Mas isso era a IoT no começo. O cara ligava o controle dele num roteador. E aí, começou a se usar chips de roteador para fazer IoT. Então, esses caras ficaram famosos e começaram a ver. Falaram, pô, fazer roteador é legal, mas agora está aparecendo esse negócio IoT, vou falar de IoT. Então, Broadcom, Ateros, Marvel, todos esses caras começaram a pegar os chips que eles já faziam para roteador e rebatizar eles como IoT chips. Então, você confiava numa empresa que fazia 100 milhões de roteadores por mês, aí você falava, não, esse cara não vai parar de existir amanhã. Isso foi um movimento interessante. Você começou a ter long-term suporte de verdade, porque você sabe que tem outros 100 mil clientes que dependem daquele chip para você aplicar nos seus projetos de IoT. Isso foi legal, ajudou o crescimento do setor muito, e apareceram novos players, que a gente vê o SP, que foi um fenômeno, foi um chip chinês, ninguém esperava aparecer um player chinês desse, mas que ele dominou o mercado de uma forma muito grande. Hoje, muitos projetos usam o SP, que no começo as pessoas tinham medo, e hoje em dia ele já se mostra bem utilizado, está vivo até hoje, o que é um ótimo sinal, quer dizer que as coisas andaram, e você vê players maiores tentando comer esse mercado. A Mediatek é um gigante chinês, que também está lançando fortemente chips nessa linha de SOC, System of Ownership, que juntam controle e Wi-Fi no mesmo chip, o que é muito relevante na hora de você fazer o design da sua placa. Você imagina que antes você tinha que pensar no controlador, no processador e tudo, e toda a parte de rede separada e compatível. Então, isso aqui salvou a vida de muita gente, ajudou muitos projetos a se tomarem forma. Então, bom e relevante. no final, a gente faz a sessão de perguntas. E aí, bom, aí essas coisas chegando no Brasil. O Brasil é um país difícil, todo mundo aqui sabe, mas para a gente que desenvolve tecnologia e hardware, a gente sente bastante. É aquela coisa, você cota um chip na China, ele custa cinco, seis dólares, quando ele chega aqui ele custa sessenta reais. Como, né? Não dá para saber. Não sabemos. Mas acontece. E às vezes você compra e o seu lote não chega. Isso também é interessante. Você manda fazer placa, sua placa não chega e você não tem, não sabe por quê. Curitiba, buraco negro. Isso acontece. Então, tente não confiar muito. Então, uma coisa que a gente aprendeu, hoje a gente faz todo o nosso assembly e montagem no Brasil. Então, a gente contrata uma fábrica que faz para a gente. que era impossível você tomar conta de duas coisas, uma empresa de tecnologia e assembly e manufatura de eletrônica. Ou, pelo menos, a logística disso. Hoje, a gente tem um terceirizado que toma conta disso tudo. Então, isso é relevante. Num país como o nosso, fazer coisas óbvias precisa de um serviço, porque as coisas não funcionam como deveriam. Então, toda a parte de trazer uma coisa da China para um assembly brasileiro é complicada e a minha dica é que não tentem fazer vocês mesmos. Não tentem. Ou podem tentar e perder muito dinheiro, mas não tentem fazer. Então, essas são lições aprendidas importantes aqui que a gente passou. E, agora, uma parte divertida de hardware também, antenas. Antenas. Todo mundo que já experimentou, lidar com antenas, já sofreu muito. Então, o nosso medidor é Wi-Fi. Então, ele tem uma antena de 2.5 giga, que é muito padrão na indústria, mas, mesmo assim, as coisas não são fáceis. Então, essa aqui é a nossa placa, essa aqui é a nossa anteninha. Então, a gente optou por uma antena chip. Na verdade, a gente optou não. A gente, sobrou para a gente uma antena chip, porque todas as outras tiveram seus desafios que a gente não conseguiu passar, mas a antena chip foi a nossa escolha. E ela tem uma dificuldade grande de calibração, como também a gente já viu hoje aqui. Então, é importante, essa equipe aqui de guerreiros lidando com antenas, é importante você calibrar a sua antena. E equipamentos para calibrar a antena não são fáceis de achar, nem baratos. custa caro você sentar nessa mesa aqui para ficar calibrando a antena. Então, é muito importante você confiar em designs já existentes de antena. Mas, eles não vão funcionar de cara na sua placa. Você vai ter que testar de novo, ajustar e fazer de novo. Então, esse processo aqui durou mais ou menos seis, sete meses só para a gente calibrar a nossa antena e fazer ela funcionar. Então, isso é relevante. Então, levem em conta que vai ser um trabalho difícil no seu projeto. E agora, eu vou passar aqui rápido porque eu extrapolei meu tempo, como todo bom desorganizado, mas vou falar um pouquinho da outra parte. O medidor mede energia e manda para algum lugar. E o que fica em quê? A gente processa esses dados no servidor e hoje a gente faz quase tudo no servidor. Muito pouca coisa é na placa. E isso é um trade-off. E um trade-off importante para ser levado em conta. O que você faz localmente e o que você faz remotamente. Então, essa aqui era a nossa primeira arquitetura. Quando a gente também era muito inocente, a gente achava tudo bem, bota os medidores falando HTTP, MQTT, qualquer coisa assim e sobe uma máquina lá de receiver. Só que o nosso medidor ele manda dados a cada um segundo. Então, quantos mais medidores na rua você tem, mais mensagens por segundo você tem. Sobe uma máquina, sobe duas, sobe três, sobe quatro. Aí vem a conta da Amazon no fim do mês. Então, aqui você tem um grande desafio. como é que você faz essa coisa funcionar e o que você faz aqui e o que você faz lá. Então, hoje você tem muitas opções de framework que não existiam quando a gente começou a fazer. E, por exemplo, você pode tentar fazer você mesmo com soluções open source, de enfileiramento, põe um broker MQTT em uma máquina e lidar com a escalabilidade de você mesmo ou confiar em soluções que vão cuidar dessa parte para você e você focar na parte de processamento de dados. E aí que entra também uma escolha. Eu vou passar rápido pelo nosso pipeline de processamento para vocês verem o trabalho que dá e o que poderia ser feito em hardware e o que não. Hoje a Green Ant funciona num pipeline assim. A gente aquisita dados no final classifica. A gente quer fazer a classificação de perfis de consumo de energia. Então, isso é onde a gente quer chegar. Então, a gente pega dados a um segundo, ou seja, a gente tem dado pra caramba chegando, tem que processar essas coisas, a gente tem que detectar eventos, filtrar. Isso tudo é feito já no servidor. O servidor recebe dado bruto. Filtrar, classificar, não, é detectar detectar esses eventos, na verdade, essas coisinhas que acontecem aqui, a variação de carga que acontece. Escanear isso, usar um algoritmo específico para encontrar esses eventos, extrair os atributos desses eventos, que no final vai ser o suco que a gente quer extrair, clusterizar essa coisa toda e classificar esses padrões no final, clusterizados. isso tudo é o que o nosso sistema faz para no final entregar padrões classificados para ajudar as pessoas a tomarem decisões. E aí nisso foi uma escolha. A gente escolheu, por exemplo, fazer isso no servidor, fazer isso no servidor, fazer isso no servidor, mas isso poderia estar tudo no meu hardware. E aí foi uma questão interessante, porque quando a gente começou a fazer, a gente não tinha a dimensão desse processamento. Então a gente não especificou o nosso hardware justamente para fazer essas coisas. E hoje é uma escolha que a gente olha, a gente acredita que a gente escolheu certo, mas a gente olha para o passado e fala quase que eu escolhi errado. Eu não sabia o que escolher, eu não sabia nem que eu tinha essa decisão no passado e eu escolhi fazer no servidor e não no hardware. porque isso ia implicar em mudanças profundas no meu hardware. Então, lembra aquele processo lá, eu ia ter um problema lá no começo, porque eu nem prototipei assim. Então, é uma, digamos assim, foi uma escolha inconsciente, mas que deu certo no final, mas poderia ter dado errado. Então, realmente faltou paranoia. E aí, no final, falar um pouquinho sobre o que eu enxergo, pelo menos, do engenheiro de IoT, esse cara que trabalha nessa interface estranha. É um processo infernal, então é uma pessoa que vai ter que aguentar lidar com essas questões de hardware também, então isso é difícil. E uma pessoa que principalmente segue essa frase aqui, para quem conhece, o Jack Gensel é um dos maiores nomes de software embarcado, ele faz firmware em microcontroladores, e ele fala que sistemas confiáveis vão ser muito beneficiados por uma dose, ele adicionou isso aqui depois, isso aqui, na prática, ele falou sem essa palavra aqui, mas com uma dose de paranoia. Então, acho que assim, o top learning do que a gente teve é que é muito importante você ser paranoico com o seu projeto, pensar que tudo vai dar errado, porque no fundo as coisas acabam dando muito errado. Então, se na fase de design você for paranoico, você vai se livrar de muitos problemas na frente. Então, muito obrigado, eu acho que esse foi um pouquinho da nossa experiência, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, se quiserem saber mais do que a gente passou e tal, e eu vou abrir para as perguntas, desculpa te interromper naquela hora, só porque o tempo está curto. Então, abrir para as perguntas, fique à vontade, por favor. sobre a escolha de Wi-Fi versus Bluetooth, sabendo que tem o MTE, sim, a nossa escolha, quando a gente escolheu, a gente escolheu isso pela natureza do nosso sistema, a gente transmite muito dado, ou seja, a gente transmite dado a cada segundo, então, são muitos pacotes, e a gente sempre vai estar dentro do cliente, a gente vai estar medindo a energia do cliente, então a gente vai estar lá dentro. Então, a gente confia na infraestrutura de Wi-Fi do cliente. É claro que tem as dificuldades de quando o Wi-Fi não pega lá onde está na subestação do cliente e tal, mas a gente acredita que isso é um problema menor. No fundo, a gente põe o Wi-Fi onde precisa e as coisas funcionam. Na época, Zigbee estava muito famoso, rede mesh e tal. A gente considerou usar isso, tanto que nossos primeiros protótipos eram assim, mas acabou que não valia a pena em questão de custo a gente usar a Zigbee e depender de um gateway para se comunicar com a rede, eventualmente. Então, a gente tinha precisado de um outro hardware ou confiar em algum parceiro que ia fazer isso e na época a gente resolveu caminhar pelas nossas próprias pernas e a gente foi para uma solução que é toda integrada. Tudo numa placa só, a gente tem um SKU só produz um chip, tudo numa... Desculpa, um chip não, um produto só, não gateways e coisas assim. Foi uma escolha que poderia ter sido diferente, mas no fundo a gente usa Wi-Fi confiando que é uma infraestrutura bem difundida de comunicação. Dúvidas? Primeiro, parabéns pela apresentação. Uma dúvida, eu não sou de IoT e não conheço bem, por que demorou tanto tempo, por exemplo, para conseguir tonar a parte do Wi-Fi? Você poderia explicar um pouquinho melhor? Você diz assim, do... seis meses, se não me engano, você falou? Ah, não, isso foi... Foram pesadelos de antena, né? Porque, assim, tem um detalhe aqui que eu passei batido. Se você ver... Esse carinha tinha uma antena externa, né? A antena externa funcionava muito bem. Era super tranquilo. Só que o nosso medidor é ligado na rede elétrica, né? Então, você não certifica nada ligado na rede elétrica que tenha uma antena se elas não forem eletricamente isoladas. Então, o que a gente teve de problema aqui? O nosso isolador... A gente tinha um isolador, né? Ela era isolada, a antena. Só que o isolador introduzia tanto ruído no substrato da placa que a antena não funcionava direito. Então, aí a gente foi para uma versão chip antena sem isolador. Está vendo esse grande buraco aqui no meio? Era o isolador. Então, assim, a gente teve... Tem muitas questões que vão além da própria calibração da antena, né? Vem como... No seu projeto como um todo, a questão de certificabilidade dele. Que não adianta nada eu ter uma antena que funciona bem, mas eu não vou conseguir vender isso aqui porque eu não consigo certificar. Então, e aí se eu ponho um isolador de potência entre a parte analógica e a digital, ele vai introduzir invariavelmente um ruído porque ele tem um oscilador lá dentro. e aí você tem umas magias negras aí de RF que quando você tem osciladores em alta frequência na mesma placa, ele distribui RF pelo substrato da placa que acaba afetando toda a impedância das suas trilhas e todas essas coisas que são difíceis. Então, assim, trabalhar com antenas mesmo com especialistas em telecomunicações em telecomunicações e esse tipo de alta frequência é uma coisa bem complicada. Dá trabalho. A gente demorou talvez mais do que a gente deveria ter demorado porque nenhum de nós éramos especialistas em telecomunicações. A gente aprendeu fazendo e com a ajuda de muitas pessoas. Mais perguntas? Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Obrigado.